Os moradores da rua Vereador Martiniano Santana, aqui no bairro de Praia de Ipitanga, denunciaram à nossa equipe problemas como falta de segurança, falta de iluminação, asfalto. Além de doenças e outras situações. Michelle é moradora da rua há 25 anos e conta que vivenciou as gestões de diversos prefeitos na cidade. E nenhum deles resolveu os problemas de segurança, saneamento, buracos e doenças. Hoje a média de IPTU dessa área daqui é de 900 a 1.300 reais. A minha residência é 1.150 reais. Então assim, eu acho um absurdo eu estar pagando isso e ter uma condição estrutural dessa, de questão de segurança, de questão de meio ambiente. Agora aqui virou ponto de usuários de drogas, né? Que estão assim, temos um buraco ali agora, onde os carros estão caindo, certo? Está tendo fossa para criar bicho, que é para dengue, o mosquito de dengue. Então a gente está aqui com a nossa vizinha também, que ficou até doente. Chateada, ela desabafa sobre o descaso com os munícipes. Já não estamos mais morando aqui há mais de dois anos por conta disso. Então tivemos que adquirir um novo imóvel em outra localidade, para poder ter melhores condições, porque a prefeitura não nos ajuda. Segundo ela, sua família precisou se mudar, pois a situação ficou insustentável. Não estou aqui fazendo nem apologia a nenhum partido, pelo contrário, venho dizendo que é desde a época de nosso vice-governador, João Leão. Então é o Leão, Roberto Muniz, Marcela Abreu, doutor Márcio, Moema, por três vezes, que também já está de saco cheio. Então assim, a gente precisa mudar. Então para mudar a gente tem que agir, não é simplesmente ir para a televisão, querer mudar, tirar a corrupção e aqui continua. Então o dia a dia nosso aqui está bem precário. Então isso está sendo muito desgastante e triste. Dona Elisabeth conta que está doente há meses, por conta do buraco aberto para uma obra que se tornou criadouro de mosquitos. Segurança, esse buraco que já veio, vários órgãos prometendo arrumar, tampar, para a gente ter acesso, quem não tem acesso, meu carro já caiu. Eu já estou doente há quatro meses, com dengue, chiquigunha, várias coisas, medicação, porque é um foco de mosquito, vocês podem filmar, olhar dentro, está um foco de mosquito. Criança, vizinha que já caiu brincando, escorregou, caiu. Na chuva que teve, isso aqui ficou tudo alagado, então foi exatamente na chuva que eu fiquei doente, que eu pisei na água. Então tem rato, tem cobra, tem todos os insetos ali. E os moradores estão cada dia mais amedrontados pela violência. Não tem segurança, você chega, minha casa tem câmera, mesmo assim, a gente não é seguro, já teve assalto aqui. A rua toda, tanto a minha como a outra de trás, os moradores estão se organizando a colocar câmeras, porque os assaltos estão tendo constante, pulando, entrando nas casas, entendeu? E o pior de tudo, a gente liga, pede para vir capinar, a gente coloca a luz na nossa casa, gastando a nossa energia para clarear, que também não tem iluminação boa. Ainda segundo Elizabeth, uma obra de saneamento e drenagem foi iniciada. Mas ativistas do meio ambiente pediram o embargo por conta do Rio Sapato. Segundo eles, ah, não vamos jogar esgoto no rio, que o rio é limpo, é tratado, sim. Mas todos os esgotos das demais casas aqui, da rua anterior, da rua da frente, tudo é jogado. E por que esse buraco aí fica aberto desse jeito? Então, segundo a senhora, a obra é embargada por conta da preservação do meio ambiente? Correto. Foi embargada, segundo, passaram para a gente que não poderia ser feito por causa do meio ambiente. Prometeram que ia fazer uma fiscalização nas casas que estavam jogando água de fósseis nesse esgoto, mas também não tomaram providência até o momento, nada foi feito. Isso é revoltante, né? Isso é uma forma, assim, brutal de tirar nosso dinheiro. A gente precisa de uma providência, gente, mais urgente possível. A gente precisa de uma providência, gente, mais urgente possível.